Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Oi crianças, nesse momento é um momento muito especial, certo? É um momento onde nós vamos parar e falar com o nosso Papai do Céu. Vocês estão bem lembrados que na nossa sala, quando começa a aula, sempre a gente tem esse momento, um momento especial, onde nós vamos falar com o nosso Papai do Céu. Nós não podemos esquecer disso, para que Ele venha nos abençoar, abençoar a nossa casa, abençoar a nossa família, abençoar a nossa escola, enfim, abençoar o nosso Brasil. Então, esse momento é o momento onde você vai colocar as suas mãozinhas desse jeito, chama o Papai, chama a mamãe, se estiver ali pertinho, e vamos agora falar com o nosso Papai do Céu, ok? Todo mundo fechando os olhinhos. Papai do Céu, obrigada por este dia, obrigada Papai do Céu pela nossa vida, obrigada pela nossa saúde. Papai do Céu, pedimos que o Senhor abençoe minha casa, minha família, minha vida. Papai do Céu, abençoe a nossa escola, nossos professores, abençoe a Missa e a Dani. Papai do Céu, nos dê um dia abençoado. Em nome de Jesus, nós te louvamos, e nós te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Vamos começar a nossa aula? Vocês estão vendo aqui no fundo, o quadro repleto de letrinhas, estão vendo? Não tem todas as letrinhas do nosso alfabeto, mas tem algumas. E vamos descobrir qual é a nossa letrinha da semana. Lembra que, Tia, sempre tem uma letrinha que fica na semana com a gente, acompanhando a gente todos os dias da semana. Então vamos descobrir... Eu sei que a gente pode contar ainda não. Ah, não posso contar não. É surpresa. Eu queria contar. Ah, mas eu não posso dizer, Tia, gente pode dizer essas letrinhas. Vamos dizer... Vamos ler as letrinhas que estão aqui no quadro, e depois a gente descobre qual é a letrinha. Certo? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Qual será a letrinha dessa semana? Tia, será que a gente vai descobrir? Deixa que a gente descubra aqui, Adana. Quem vai descobrir pra gente vai ser uma florzinha. Eu quero que vocês cheguem bem pertinho aqui da Tia, certo? Porque vamos usar uma florzinha pra ela desabrochar e mostrar a letrinha que a gente vai utilizar essa semana. A nossa florzinha, ela está assim, ó, fechadinha. Ela precisa de água pra poder abrir, precisa da luz do sol pra poder abrir e florescer, ficar bem linda. Vamos olhar a nossa florzinha. Tia vai botar aqui numa bacia. Aqui embaixo nós temos uma bacia, ó. Nós temos uma bacia com água, certo? E eu quero que vocês cheguem bem pertinho pra poder ver a nossa florzinha se abrindo e vocês vão descobrir quando ela abrir a nossa letrinha da semana. Vamos ver a nossa florzinha desabrochando e descobrindo qual é a letrinha da semana. Olha a nossa letrinha da semana. Olha a nossa letrinha da semana. E a Niki, que letrinha é essa? A letra Tia, a letra Dita. Olha que linda. Vamos achar a letrinha D nas letrinhas que estão no quadro. Onde será que está? Aquela letrinha que a florzinha nos mostrou agora. Essa? Não. Essa? Não. Essa daqui? Também não. Essa? Essa? A nossa letrinha da semana é a letrinha D. D de dado. Vamos ver agora as quatro formas que a gente utiliza pra fazer a letrinha D. Então vamos lá. Essa daqui é a letrinha D maiúscula em bastão. Que é onde a gente utiliza no computador. Esse tipo de letra a gente usa no computador. No celular, quando a gente vai digitar mensagem. A gente também pode encontrar, sabe onde? Nos jornais. Essa letrinha também a gente pode encontrar nos jornais. Essa daqui é a letrinha D minúscula em bastão também. Certo? E essas duas formas aqui são as formas que a tia gosta que vocês escrevam mais no caderno. Não é isso? Que é a letrinha D maiúscula cursiva e a letrinha D minúscula cursiva. Agora a gente vai dar uma olhadinha na família da letrinha D. Vocês estão lembrados que a letrinha B, a letrinha C tinham família? A letrinha D também tem a sua família. A gente vai dar uma olhadinha agora de uma forma diferente. Vocês vão poder até fazer em casa. Certo? Vamos lá, crianças. A tia vai mostrar para vocês como é que a gente vai fazer a família do D. Certo? Primeiro, a gente vai mostrar para vocês de uma forma diferente. Se vocês quiserem, vocês também podem fazer em casa. Preste atenção que a tia vai explicar como é que vocês podem fazer em casa. Mas é que vocês vão ter que pedir a ajuda do papai e da mamãe. Porque a gente vai utilizar a tesoura. Certo? E vamos pedir para que eles escrevam atrás, no fundinho do plásticozinho. Certo? Preste atenção. A gente vai precisar daqueles rolinhos de papel higiênico. Assim que acabar o papai e da mamãe não deixe a mamãe jogar no lixo. Pega o rolinho, certo? Vamos precisar de plástico filme. Aquele plástico filme que a mamãe usa em casa, na cozinha, para embrulhar os alimentos. Então, vocês vão precisar do rolinho de papel higiênico, do plástico filme e de alguma coisa para amarrar o plástico filme no rolinho. Certo? Depois que vocês fizerem isso, coloca o plástico filme dentro do rolinho. Assim, por fora do rolinho. Quer dizer? Desculpa. Por fora do rolinho. E vão prender com o que vocês tiverem em casa. Tia usou aquela chiquinha que a gente utiliza nas meninas, certo? Eu uso a chiquinha das meninas. Então, depois que vocês arrumarem o rolinho todinho, vai pedir para a mamãe poder escrever a letrinha aqui, ó. Tem que pedir para a mamãe escrever por dentro. Não pode escrever por fora, não, certo? Vai ter que pedir para a mamãe escrever por dentro a letrinha ou a família também. Ou, se vocês quiserem, vocês podem desenhar, fazer um desenho, uma casa, uma árvore. Depois que vocês fizerem isso todinho aqui, vão precisar do celular da mamãe ou do papai. E vai colocar na lanterna. Vai colocar na lanterna e vai colocar a lanterna dentro do nosso rolinho, certo? Agora, preste atenção que a tia vai mostrar agora a famílinha da letrinha D para vocês. Olha, gente, que legal! Formou uma famílinha da letrinha D, olha. Que lindo! Nós temos aqui a letrinha D, maiúscula, e nós temos a letrinha A, minúscula. A letrinha D, com a letrinha A, forma o quê, gente? D com A, dá! D com A, forma o... dá! Vamos ver o próximo. Olha de novo a letrinha D, maiúscula, com a letrinha E, minúscula. Como é que a gente lê isso daqui? D com E, dez. D com E, dez. Com a letrinha I, minúscula. D com I, ti. D com I, ti. E, letrinha D, com a letrinha O, minúscula. D com O, dó. D com O, é dó. Seu próximo. Olha a última. D com U. Vamos lá, gente. D com U. Du. Du. D com U. Du. Então, vamos celebrar, gente. A. D com A, tá. D com E, dez. D com I, ti. D com I, ti. D com O, dó. D com U, du. Agora a gente vai cantar uma canção. D com U, dó. D com U, dó. D de dentes, D de dedo, mudando para os dentes Pra D de dolu, pra D de dolu D de diretora, D de diploma D de diretora, entregando o diploma Pra D de dolu, pra D de dolu D de doce, D de dominó, D de doce caindo no dominó Pra D de dolu, pra D de dolu D de duzentos, D de dula, D de duzentos, a cinquanta dula Pra D de dolu, pra D de dolu Pra D de dolu, pra D de dançarina, D de dado Pra D de dançarina, olhando para o dado Pra D de dolu, pra D de dolu D de dedo, D de dente, D de dedo, mudando para os dentes Pra D de dolu, pra D de dolu D de diretora, D de diploma D de diretora, entregando o diploma Pra D de dolu, pra D de dolu D de dolu, pra D de dolu D de dolu, D de dolu D de dolu, pra D de duzentos, a cinquanta dula Pra D de dolu, pra D de dolu Que música legal e divertida! O que vocês acharam aí de casa? Vamos dar uma relembrada na formilhinha da letrinha D? Então vamos lá! D com A, como é que se chama? Dá! Como na música D. Dá de tantarina. E dá de... Dado. D com A é... Dá! D com E. Como é, gente? Dés! D com E. Dés! Como na música D de dedo e D de dente. D com E. Dés! Aqui. D com I. D. D com I. D. Como na música D de diploma e D de diretora. D com I. D. D com O. Como a gente D com O. D. 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 D com O. D. D. D de dominó e Dó de doce. Que delícia! D com O. D. D com U. D com U. D com U. D. D. D com U. D com U. D. D com U. D com U. Agora a gente vai para a leitura Voltamos com a nossa lição da semana A lição da semana é com a letrinha D Muito bem, Tia, está prestando atenção Então a letrinha da semana é com a letrinha D de dado Vamos ler aqui com o Tia para relembrar Eu quero ler, deixa eu ler aqui D com A D com E D com I D com O D com U D Agora rápido, Tia, rapidão D D D D Muito bem Agora aqui embaixo nós temos algumas palavrinhas Tia vai ler junto com vocês, certo? Tia Nisse, vamos ler? Vamos D com E D 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 Aqui em cima agora Aqui é fácil Muito bem Nome de pessoa de novo Porque começa com letra maiúscula Muito bem, Janice! Vocês vão estudar essa lição em casa Vai estar disponível no WhatsApp Peço para a mamãe imprimir para vocês poderem estudar a lição da semana Chegou o momento da nossa agendinha A aula de hoje foi de português Peguem o livro de português E abram na página 112 e 113 Um beijo